CS 1.6, CS Condition Zero, CS GO, CS 2 e não, eu não esqueci do CS Source. Ele foi lançado depois do CS 1.6, mas antes do CS GO. E por mais que vocês possam ter jogado e gostem do jogo, é inevitável dizer que em números, o CS Source não chegou nem perto da metade do sucesso do CS 1.6 e CS GO. Mesmo após o seu lançamento, as pessoas preferiram continuar jogando 1.6. Mas por quê? Por que o CS Source fracassou? Olha que da hora, né? No Source eu... O Source jogava 1.6. Não era CS ali, rapaziada. Não era, não era. Era outra coisa. E isso quase matou o CS, né? O CS Source era um jogo que trouxeram, era mais atual do que o CS.6, mas também não convenceu todo mundo que jogava o CS.6 a jogar. Mas era bom, eu gostava muito do CS Source. O CS 2 chegou e agora as 15 estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 centos para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp, que no CS 2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Tá precisando de um novo computador? Ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a Estúdio PC. Acessando o link da descrição, conheça 4 diferentes máquinas de ótimo custo-benefício que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS 2, mas também em qualquer outro jogo. Estúdio PC.com.br, as melhores marcas, garantias, além de um atendimento personalizado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Por acaso, vocês já ouviram por aí que a Valve é a empresa que nunca criou um jogo ruim? E não, o CS Source não é um jogo ruim. O ponto do vídeo não é esse. A ideia aqui é entender porque grande parte da comunidade da época, quando o CS Source foi lançado, não largou o CS 1.6 para se aprofundar no novo jogo da franquia. E existem vários motivos para isso. O primeiro erro da Valve foi ter lançado o CS Source no auge absoluto do CS 1.6. Com isso, só um novo jogo muito bom para convencer os jogadores a largarem 1.6 e irem para o novo CS. Mas o primeiro problema do CS Source é que era um jogo extremamente pesado para a época. Não era qualquer computador mediano que na época conseguia rodar bem o game. Importante lembrar que o jogo foi lançado em novembro de 2004. Ou seja, estamos falando de uma época que não era comum as pessoas terem máquinas específicas para jogar. E isso tornou o jogo inviável, tanto a nível casual, quanto a nível competitivo. Com toda certeza, nesse exato momento, tem alguém dando risada do que eu disse e comentando aí no vídeo que eu sou maluco e o CS Source é levíssimo. E é exatamente por isso que eu estou analisando o contexto daquela época. Afinal, estamos falando de um lançamento que aconteceu há quase 20 anos. Segundo pessoas que pegaram o jogo do lançamento, o CS Source era muito problemático. Além do netcode do hitbox, que eram bem questionáveis, o CS Source também tinha um grande problema com a movimentação. Isso porque era muito fácil de bunar. Eu sei que isso pode parecer algo legal, mas pela forma que a móvel facilitou essa movimentação no CS Source, o B-Hope se tornou algo extremamente comum e apelão, ao ponto dos servidores terem que proibir o uso do B-Hope. E esse é um dos motivos pela Valve ter pegado tão pesado no nerf do B-Hope no CS GO, que hoje é algo que existe, é possível, não é tão difícil, mas também não é fácil ao ponto de se tornar extremamente comum. Outro fator que pode ter contribuído para a falta de aceitação do CS Source no Brasil foi a falta de suporte da Valve. Enquanto o CS 1.6 tinha servidores dedicados em vários estados brasileiros, o CS Source não teve o mesmo tratamento. Isso levou a uma experiência do jogo pior para os jogadores brasileiros, com lag e ping alto. Além disso, a Valve não investiu tanto no mercado brasileiro quanto em outros países, deixando muitos jogadores frustrados com a falta de suporte. Além disso, o lançamento do CS Source coincidiu com o lançamento de outros jogos populares no Brasil, como Call of Duty e Battlefield. Com tantas opções de jogos de tiro em primeira pessoa disponíveis, o CS Source foi criado com o objetivo de ser um jogo mais casual e fácil de se jogar do que o CS 1.6, visando um público mais amplo. Embora isso tenha sido bem sucedido em outros mercados, no Brasil, a comunidade de Counter Strike era composta principalmente por jogadores mais hardcores, que preferiam a jogabilidade mais desafiadora do CS 1.6. Por isso, muitos desses jogadores não se interessavam por CS Source e preferiram continuar jogando a versão anterior do jogo. No entanto, o CS Source ainda mantém uma base sólida de fãs no Brasil. Óbvio, menor que CS Go e até CS 1.6, porém, algumas comunidades ainda se mantêm ativas. E acredite, ainda há pessoas que preferem a jogabilidade do CS Source do que do próprio CS Go. Mas aí, na sua opinião, qual o melhor CS da história? 1.6? 1.0? CS Source? CS Go ou CS 2? A minha opinião, com base em estudos, porque eu não joguei 1.6 nem CS Source, é que o CS Go é o melhor, indiscutivelmente. Porém, eu vejo muito potencial no CS 2, visto que ele está em um motor gráfico mais recente, que ao longo dos anos dará muitas possibilidades da Valve continuar melhorando a cada dia o jogo, e sempre trazendo atualizações, novidades, e isso é muito importante. Tenho um sonho de bater o meu de inscritos, então peço por favor que vocês se inscrevam no canal, é só um clique, esse clique faz toda a diferença pra mim. Deixa um like nesse vídeo, e passe aqui todos os dias, no horário do almoço, no horário da noite, para não perder nenhum vídeo, ative o sininho também. É isso daí, manos. Eu, Rinho, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho